Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo hoje eu vou mostrar dois estrangulamentos na posição do 4 apoio, quando o adversário está no 4 apoio, você pode pegar as costas, tem várias sinalizações, mas com sinalizações aqui não precisa muito de uma movimentação, você pode pegar os 4 apoio mesmo, beleza? O cara está aqui com 4 apoio, por algum motivo, ele tenta entrar em queda, ou defendida no sprawl, ligue aqui nos 4 apoios nele, certo? Qual o lance aqui? Eu sempre sempre manter essa pegada aqui na axila dele, para manter o quadril dele preso, aqui, entendeu? Para ele não se movimentar, essa é a mesma que fica por cima, seu primeiro reloginho, você chegar aqui, eu vou jogar aqui por cima do pescoço dele, pegando na gola, esse detalhe, quando eu botar a mão não deixa a mão quebrar o punho, deixa o punho cerrado, aqui, eu faço o que? Eu jogo meu peso em cima das costas dele, porque é o reloginho, porque a minha perna, faz tipo um ponteiro de relógio, ó, já finaliza, certo? Então, lembrando, travei aqui, fechei a mão, aí ó, estica a perna lá, o peso todinho fica aqui nas costas dele, ó, certo? Ele não consegue sair porque eu estou travado aqui, a mão lá cerrada, ó, eu já faço, ó, já finaliza, beleza? Essa é o reloginho, a segunda, mata a linha mão com mão, mesmo princípio, ó, cheguei aqui, aí ó, entra a faca da mão, vamos ver se eu consegui pegar a gola, ó, pega os quatro dedos aqui, ó, e os direção a mim, ó, o importante é você botar essa parte da mão na garganta do cara, ó, aqui, porque aí se você botar tipo muito assim, ó, o cara tem mais resistência, pode pegar a porta, mas, nesse método que eu faço aqui, você entra a mão, trava aqui, ó, empurra pra cima, ou pra você, certo? Que funciona do mesmo jeito, ó, então, travei aqui, ó, entrei a mão, vai correr pra mim. Esse meu peito aqui, não deixa ele vir pra cá, e essa mão aqui, não deixa ele ir pra lá, e minhas pernas tá longe de lá, porque ele não consegue pegar minha perna pra tentar derrubar, fazer alguma coisa. Dá aqui, é só apertar, finaliza, beleza? Então, pessoal, duas finalizações de quatro apoio, pode ser que acontece muito, outras vezes, o cara entra na Bahia ali em você pra tentar derrubar, você dá o scroll, vai pras costas, fica ali no quatro apoio, o cara fica fechadinho, ele não consegue pegar a costa, duas finalizações, que você pega rápido, você não precisa se movimentar muito, beleza? Valeu. Pus.